Bom, pessoal, agora você vai trabalhar exatamente com a ferramenta distorção. Na aula passada, acabei até dando uma palinha para você, só que agora a gente vai focar um pouquinho mais. E o mais interessante é que você só pode trabalhar essa ferramenta com vetores ou texto, beleza? Você não consegue fazer uma distorção em uma foto. Você vai lá no Google, achou uma galinha pintadinha, quer dar uma distorcida nela. Aí não tem condições, está certo? Bom também. Então, vamos lá. Vou aqui fazer um quadrado, vou pegar qualquer objeto aqui, porque isso aqui é um vetor. Posso até pintar aqui, vou pintar de rosa. E aí, o que acontece? Vou tirar o contorno, você vem aqui na ferramenta distorção, pode estar, por exemplo, assim, misturar. E aí, você vem aqui em distorção, está certo? E aí, em distorção, o que você vai fazer? Você vai clicar em qualquer parte do seu objeto, clicar e arrastar para a direita, para cima, para baixo, não importa. Mas, faz esse toque no seu mouse suavemente, está certo? Eu vou clicar, segurar o botão do mouse e arrastar levemente aqui para a direita. Eu vou distorcer a imagem, porque se eu for muito, aí vai zoar aqui o barraco, né? Mas aí vai do gosto da pessoa. Então, de repente, no quadrado, se você quiser dar uma forma desse jeito aqui, não tem problema, está certo? E aí, se você quiser mexer aqui de cima ou de baixo para cima, não tem problema também. Então, basicamente, essa ferramenta vai distorcer. E conforme você vai mexendo, ela vai criando a forma, está vendo? Aqui já fez outra coisa. Vou dar Ctrl Z, vou até deletar isso aqui, e vou dar um delete aqui, está certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse hexágono, vou fazer o mesmo procedimento. Vou clicar aqui dentro e arrastar. Olha só que bacaninha! Olha, não tinha pensado nisso, bom também, hein? E vou pintar aqui de rosa, que eu gosto de rosa, e tirar o contorno. Olha só, quase, sei lá, quase lembrando uma teia, vai? Um pfff, ou sei lá, você pega um negócio assim, na parede, pfff, uma gosma, vai? Teia de aranha? Não, acho que exagerei um pouco. Mas jogou um negócio, deu uma gosma? Bom também, hein? Gostei! Vou deletar, vou fazer aqui no texto. Comunidade web. Vou aumentar aqui, vou colocar impact. E rosa, sempre rosa. Vou aumentar aqui, proporcionar o segurando a tecla shift, que você já sabe. E vou lá na ferramenta de distorção. Vou clicar e arrastar devagarinho, ó. Não posso exagerar muito, senão eu acabo nem lendo, né? Olha só. Então, vou pegar aqui de cima para baixo, só um tiquinho, tem que ser bem pouquinho. Bem pouquinho, tá? Ó, tipo, deu uma tremida. Olha só que legal. Ok? E aí, detalhe. Esse efeito aqui está sendo padronizado aqui na barra de propriedades. Então, eu estou com essa ferramenta ativa, ó. Distorcer, de empurrar e puxar. Mas eu tenho aqui também, ó. Serrilhar, distorção. Vamos ver? Nunca mexer aqui, mas o que acontece? Ó, fica legal, hein? Só que aí tem que mexer bem devagarinho. Tem certas coisas que eu acabo nem utilizando, né? Mas é interessante você conhecer. Então, tem que pegar um toque aqui bem devagar mesmo. Bem devagar. Aqui, assim. Ó, ficou legal. Agora eu gostei. Um efeito, né? Por que que acontece? Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pintar de... Preto. E vou colocar o rosa aqui. Então, vou deixar aqui mais ou menos assim, ó. Uma sombra. Né? E vou dar esse distort aqui, ó. Tentar acertar de novo, né? Não posso coisar muito. É, cagou o pau aqui. Não curti, não. Então... É, agora ficou legal, ó. É. É um efeito diferente. Né? Um efeito diferente. Por que não? Então, você vai trabalhando com a ferramenta, tá certo? O importante é você saber o que ela faz. E aí, se você quiser fazer um círculo, segurando a tecla Ctrl, um círculo perfeito, você vai lá na distorção e faz a mesma coisa, ó. Eu estou pegando aquele lá, ó. Ó, que legal. Bem bacana, hein? Se eu quiser pegar daqui, ó. Olha, cada ponto que você vai pegando, ó. Olha o que vai acontecendo. Tá? E conforme você vai fazendo, você tem aqui também para você mexer. Olha só que legal. Olha. Show de bola, hein? Né? E conforme você vai mexendo, vai alterando aqui as propriedades. Tá? E se eu quiser pegar o outro ali, professor, lindo, maravilhoso. Vou fazer aqui o círculo e vou pegar, distorcer e vou para esse aqui. Vou clicar e arrastar também, ó. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Aqui não está nem mudando muito, não. O que é aqui? Distorcer, distorção. É, nunca usou muito, não. É, acaba deformando aqui, dependendo como você puxa. Eu vou sincero para você, eu não uso muito aqui, não, viu? Mas, como eu estou fazendo aqui o treinamento para vocês, até achei interessante para algumas coisas. Olha, acho que sem querer aqui, vou consultar aqui para vocês, vão ver. Entrei aqui no Google, olha só que interessante. Oi. Marca Oi. Olha só o que eu consegui ali. Olha. Vou copiar isso aqui. Vamos lá. Olha, cara, quase lembrando, hein? Fala a verdade. Fala a verdade, olha aí, ó. Ó, quase, hein? Dá até para dar uma ajustadinha. Então, conforme você vai mexendo na ferramenta, você vai descobrindo umas coisas bem legais, tá certo? E aí, por exemplo, eu faço aqui um círculo também, um círculo perfeito, ou qualquer outro objeto. Vou pintar aqui, por exemplo, de vermelho. Vou aqui no CMYK. Vou até tirar essa paleta de cores, que eu trabalho só com o CMYK. Assim fica mais fácil. E aí, eu vou trazer esse menininho aqui para cá. Bom, também. E aí, eu vou tirar o contorno, ok? E vou lá na ferramenta distorcer. E aqui, eu tenho as pré-definições, ó. Puxar os cantos. Olha o que acontece. Exatamente o que eu fiz na aula passada. Vou dar um CTRL Z. Vamos ver aqui o próximo? Vou colocar aqui, empurrar os cantos. Olha, empurrar os cantos já me lembrou alguma coisa, ó. Deixa eu tirar esse aqui, colocar aqui. Até gostei de ser feito aqui, viu? Curti. Vou pensar em alguma coisa. Vou até dar um CTRL G aqui, que depois eu vou pensar em alguma coisa. Bom, também. Então, olha só o que eu fiz aqui. Num círculo, eu transformei em uma pré-definição que já tinha ali, com a ferramenta distorcer. E aí, eu vou clicar aqui, ó. E vou rotacionar. E vou duplicar pelo mouse. O que você pode fazer é o seguinte. Você vem aqui, editar, copiar, editar, colar. É uma forma. Já está colado. Então, você vem aqui e rotaciona. Vou deletar. Como você ainda não sabe duplicar pelo mouse, que eu vou ensinar vocês ainda, você pode fazer lá, editar, copiar, editar, colar. Ou você pressionar a tecla mais aí no seu teclado, que ele vai duplicar também do mesmo jeito, tá certo? Olha só, pressionei mais no teclado, acabou duplicando. Duplicou. O que acontece? Você clica mais uma vez, e aí você rotaciona. Olha só, deixa aqui retinho. Cara, você acabou de criar uma florzinha praticamente, né? Olha só, vem aqui, faço mais um círculo pequenininho, faço segurando a tecla Ctrl. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar até de amarelinho, será que fica legal? Fica. E aí, o que acontece? Seleciona tudo, organizar, grupos. Agrupar, ou Ctrl G. Então, seleciona tudo e dá um Ctrl G. Dessa forma, você consegue movimentar o seu objeto sem ele ficar separado, tá certo? E aí, a gente acabou criando uma florzinha. Se eu quiser fazer aqui assim, ó, vocês vão aprender. Vou pressionar aqui, ó, uma tecla de atalho que é Ctrl R, você acaba criando um background, né? Olha só. Tá vendo? Vem aqui, Ctrl C, ou se você vir aqui e duplicar pelo mouse, você deve estar querendo saber como é que faz para duplicar pelo mouse, né? Ó, também. Pensa que eu não sei. Pensa que eu não sei, meu filho. Só uma aluna aí que comprou aí que tá sabendo. Ctrl R, ó. Você acabou criando um fundo, né? Um background. Coloca aqui um rosinha, só para a gente ver. Olha aí. Assim que as pessoas acabam criando esses fundos, né? Deixa eu selecionar aqui, assim que a gente vai trabalhando. A gente vai criando aqui, ó. Usei, lembra que eu falei para vocês, ó. Vou deixar aqui, já ensinei, ó. Vou selecionar e ir pelas teclas de atalho, C e E. Olha aí. Ou você pode simplesmente organizar, alinhar e distribuir. Tá aqui, ó. C, organizar, ó. Eu vou ter que ir aqui de novo, eu tô perdendo tempo, né? Alinhar e distribuir e o E na vertical. Então, não é mais fácil, né? Vamos supor que tivesse aqui assim. Você selecionar tudo e você domina as teclas de atalho, C e E. Rapidinho, né, cara? Aí você tá fazendo uma entrevista aí, né? Para uma agência de publicidade, numa gráfica rápida, uma gráfica offset. Quer trabalhar com designer. E aí? O cara senta do seu lado e vê você fazendo isso. Ele vai falar, opa, esse aí é dos meus. Entendeu? Agora, vale lembrar que você não consegue fazer isso numa foto. Ou seja, num bitmap. Tá certo? Você entrou no Google, importou uma imagem. Ou você entrou no Facebook, quer fazer uma distorção na sua foto, na foto do cliente. Não é possível. Eu vou para a página 2. Tô com a foto aqui do Guigui Lolebas, que é o meu filho. Hoje ele tá com 11 anos. Então, vou pegar aqui a ferramenta distorcer. E vou... Ó, tá vendo que fica até uma bolinha com traço ali? Significa que não é possível fazer em bitmap. Tá vendo só? Então, não tem condições. Então, o que eu quero agora de vocês? Já estão pegando o macete aí das ferramentas. Eu quero que você mande os exercícios para mim. Não vou exigir nada. Eu quero que você faça o trabalho. Fala, professor. Já fiz isso com essa ferramenta? Mesclei ali. Fiz essa arte. Vê o que você consegue já fazer. E manda aqui para o titio Alex Falcão. Beleza? Bom também.